Na minha casa tomou uma barra, em cima da cama pular Chegou meu corpo, de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança E dromas a agitar, monta por vir e vou passar Vou passar a cabecinha da tereiracinha dela Mais antigo a vida, eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna, perninha, logo quando eu vou passar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna, perninha, logo quando eu vou passar Vou fazer perna, perninha, logo quando eu vou passar Aí, DJ R, maestro dos fluxo, caralho Você tá foda, hein, meu? Na minha casa tomou uma barra, em cima da cama pular Chegou meu corpo, de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança E dromas a agitar, monta por vir e vou passar Vou passar a cabecinha da tereiracinha dela Mais antigo a vida, eu não vou te perdoar Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna, perninha, logo quando eu vou passar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, te botar, te botar E vou te botar, te botar, te botar, te botar